Estamos no apartamento da Raíssa, conhecida também como My Personal Stylist and Makeup Artist and Hair E aqui é o resultado da bagunça que ela fez Toma aí de longe que fica melhor Aprovado Agora intelectual Escritora, super gay Cadê a baladeira? Daqui a pouco De tênis Porque ninguém merece uma balada de sapato Ah, é só você, Lenzinho Foi desligado Meu, meu YouTube vai rolar Aonde que é? Aqui, olha esse negócio Ah, é só você